Olá, este vídeo tutorial do módulo compras irá apresentar os processos da entrada tipo G, nota fiscal complementar, tipo H, conta e ordem compra, tipo J, conta e ordem remessa e suas características. Essas entradas são realizadas pela rotina 3 a 0 1, receber mercadoria. Vamos aos processos? Entrada tipo G, nota fiscal complementar. Acesse a rotina 3 a 0 1, selecione a opção G, nota fiscal complementar. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, tributação F8, condição de pagamento F9, complemento e itens nota fiscal complementar. Essa entrada permite complementar as informações de notas fiscais já cadastradas. Entrada tipo H, conta e ordem compra. Acesse a rotina 3 a 0 1, selecione a opção H, conta e ordem compra. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, pedidos pendentes F6, tributação F8, ICMS antecipado, condição de pagamento F9, outras despesas fora NF, ST fora DNF F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12 e complemento. A entrada conta e ordem compra é realizada através do pedido de compras normal. Esse processo gera contas a pagar. Essa entrada não movimenta custos e nem estoques. Entrada tipo J, conta e ordem remessa. Acesse a rotina 3 a 0 1, selecione a opção J, conta e ordem remessa. Essa entrada é composta pelas abas, itens F5, tributação F8, ICMS antecipado, conhecimento de frete F10, outras despesas fora NF, ST fora da NF, F11, diferença de alíquotas, despesas adicionais F12 e complemento. A nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor. A entrada será pesquisada pelo campo NFH, conta e ordem compra. Esse processo atualiza todos os custos e estoques. Nessa entrada não é possível fazer alteração nos dados do item, por exemplo, preço de compra, impostos e etc. Acesse a ajuda da rotina, os vídeos tutoriais dos demais processos através do intor.net e base de conhecimento e saiba mais. Até a próxima! Acesse a rotina 3 a 0 1, selecione a opção